Oh, meu papai, amigo do meu coração, Oh, meu papai, meu grande companheiro. Quando eu errei, só ele me compreendeu. Quando eu sofri, papai também sofreu. Sempre lutou, a fim de nada me faltar. Sempre chegou, sorrindo alegremente. Oh, meu papai, jamais lhe poderei pagar. Mas Deus que é paz, o há de abençoar. Oh, meu papai, jamais lhe poderei. Oh, meu papai, jamais lhe poderei. Sempre lutou, a fim de nada me faltar. Sempre chegou, sorrindo alegremente. Oh, meu papai, jamais lhe poderei pagar. Mas Deus que é paz, o há de abençoar. Oh, meu papai.